E está começando mais um Kino Orando, sobre notícias, sobre fofoca e a pauta hoje, a pauta hoje que está em alta nos trending topics da internet é o conflito Israel e Palestina, não, brincadeira, hoje com o professor Roque, brincadeira, a única coisa que a gente vai comentar, Galgadou, vai para a guerra ou não vai? É isso, é isso que a gente tem que saber, a Mulher Maravilha vai para a guerra de verdade ou não vai? Se for tem que tocar a música, né? Porque para quem não sabe, isso não é uma piada, em Israel as mulheres servem um exército igual os homens e a Galgadou está aí, se o pau torar lá, ela vai ter que ir, possivelmente. Cara, já que você comentou, eu vi uma matéria que na verdade essa não é a guerra, essa guerra que está acontecendo é como se fossem as guerras no Rio de Janeiro, a guerra real é se o Irã, o Iraque e a Arara Saudita entrarem em conflito contra Israel, aí meu amigo ferrou tudo. Aí teremos Galgadou de fato no campo de batalha, esse tipo de Mulher Maravilha, não queremos isso, não queremos isso, queremos a Galgadou em Velozes Furiosos 12, é isso, que Mulher Maravilha não vai ser mais. Passou na Globo, eu assisti, cara, não tive o que fazer, passou uns 6 ou 7, eu assisti. Porque ressuscitaram ela em Velozes Furiosos, a gente precisa mais dela lá, é isso. Eu assisti, é o 6 eu acho, é o que os japoneses morrem, que é o Tóquio, que é o 2, é o 3, né? Tóquio é o 3, e aí no 6, no 7 ele morre, e aí agora, e quem mata ele é o... Se a gente um dia gravar sobre os filmes ruins que eu tanto amo, o Desafio em Tóquio, eu adoro esse filme, eu sei que o filme é uma bosta, mas eu adoro esse filme, não sei. Inclusive eu tava até vendo a notícia esses dias que Velozes Furiosos, o Desafio em Tóquio, eles não puderam gravar no Japão, então a maior parte do filme foi gravado na Califórnia, só que o que eles gravaram no Japão, gravaram escondido. Então, de fato, os caras gravaram na moca, aí prenderam, a polícia prendeu, tem um ator que aparece lá, um grandão que tá na sauna lá, ele é um ator local, e a polícia prendeu e falou, quem que é o produtor, o responsável? Ele assumiu a bronca, falou, sou eu, ele foi preso pro diretor, não ir preso pra continuar até no filme. Então ele assumiu a bronca, tá falando, não, sou eu o responsável, foi preso, não sei o que, os caras gravaram escondido, assim, tem muita cena de rua que eles gravaram escondido mesmo, sabe? Tipo, na moca. Enfim, vamos dar de fofoca atual aí. Vai continuar escondido, né? Vai tá bom. Ai, ai, ai. Comenta aí se você gosta de Velocity Final, os Talking Drift aí, ó, comenta aí. Eu sou doido daquele Mazda lá. A fofoca principal, que eu acho que é a bomba que caiu aqui, é a bomba que a gente já cantou a bola várias vezes, é que a Marvel está em crise. A Marvel, o, 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 homem balançou a árvore e cortou o RH com o meu geral na Marvel, entendeu? Kevin Feige botou os caras na fila do cine e falou, vai pedir pra ele. É, se mete um doc no view, muito menos a gente, né? Ai, 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 disse que ele... Caraca, pegou com o terceiro, quarto capítulo e falou, não quero... Tava pronto o negócio, tava meio que quase pronto. Diz que ele olhou e falou, tá uma bosta. Véi, eu até vi um comentário esse dia, se o Kevin Feige, que aprovou, o homem formiga, quanto mania, falou que o demolidor... Chirruc, falou que o demolidor tava uma bosta, é porque o trem tava ruim mesmo. Na verdade, eu acho que, além disso, ele falou, cara, é o meu emprego de vetor também geral dessa porra toda, se eu aprovar isso aqui, faz o seguinte, bota todo mundo na rua que vai dar menos prejuízo. Exatamente, eles vão regravar isso. A greve foi boa, eu falei que a greve ia ser boa, porque a greve o Kevin Feige teve o tempo de sentar lá e falou, vou assistir o que que tem aqui pra me assistir. Começou a assistir, que eu acho que ele tava assistindo, era tanta coisa que ele não tava assistindo. Chirruc, ele ouviu o teaser, não, tá bom, tá aprovado. É isso. Vai, é isso. Quanta mania, vai. Eu acho que ele sentou, eu acho que finalmente o Kevin Feige sentou, começou a assistir ali do Guerra do Ultimato, começou a ver, ele foi lá, sentou. Só assim, né? Falou, é, tá ruim mesmo. Diz que a série do Demolidor era episódica, que era tipo um... Uma história pro capítulo. Um CSI, sabe? Cada episódio era uma história. Dizem, essa é uma fonte quente. Aí tem um outro rumor que não é muito confirmado, que a personagem da Peggy e do Ford, eles iam morrer já ali logo nos primeiros episódios. Diz que o Demolidor só ia vestir o uniforme no quarto episódio, que faz todo sentido. Se é o mesmo Demolidor da Netflix, que a Netflix, querendo ou não, tem... O Demolidor é bom na Netflix, é, mas ficou alguns episódios numa enrolação pra ele botar o uniforme. Ainda faz sentido porque ele vem ser aquele Demolidor com as cordas, porque é meio Frank Miller, né? Então faz esse sentido, mas por exemplo, Punisher. O Punisher tem essa frescura, fica lá enrolando pra ele vestir a camisa com a caveira, fica lá enrolando, enrolando, enrolando. Você fala, mas que bosta, véi? Quando é que ele põe o uniforme? E aí tu fala, de novo fazer isso? Então não tem sentido. Eu acho que a gente tem razão nesse ponto. A história já tá pronta, não precisa ficar... Ele apareceu em Chirruque ali, de mostarda. Apareceu. Meu Deus. Eu sempre lembro de quando série ruim eu lembro de Defensores, cara. Nossa senhora. Defensores? Lembra quando juntou? Juntou o Demolidor, juntou... Nossa, nossa. Pra que que você me lembrou? Fica de Quente, Demolidor... Mas então, esperto foi a Netflix. Não deu errado, a Netflix... Foda-se, fizeram uma temporada e não faz mais. É, não reuni mais o pessoal. É, pra que reunir? Deixa o Demolidor lá e fizeram. Fizeram bem feito, fizeram o Punisher bem feito, Jessica Jones fizeram bem feito. Não deu certo, os outros... Mas, velho, imagina... O punho de ferro foi esquecido, né? Eles botaram de escanteio assim, que é uma bonha de lado e, enfim. Luke Cage toda hora apareceu. O seu madrador... O seu... Professor Girafales, vamos tomar um café? O ator do Luke Cage eu gostava. Eu gostava muito. Minha amiga toda hora, vamos tomar um café ali? E esse café era só? Segundo as intenções, enfim. E a primeira temporada de Jessica Jones tem um ator que eu gosto muito, muito, que é o cara que faz o Senhor Púrpura. Que é o vilão. Ele faz também outras séries que eu gosto. É um muito bom ator. Pois é. Enfim, então, pro cara ter metido o... Pro Kevin Feige ter chegado e me chutado todo mundo falando, não, vai pra puta que pariu. Mandou todo mundo embora. Pau, filho. Meu amigo, não é que você escreve mal. É que você só faz merda, né? Cara, pra ele ter feito isso, é porque o trem tá feio mesmo, bicho. Claro, não. O trem tá feio mesmo, velho. Não, já começou, já tinha vindo, tendo indícios, porque eles começaram a cortar o... Ah, vai ter produção. Ia ter spin-off, não sei do quê, não sei do quê. Vamos contar a história, não sei de quem, não sei de quem. O figurante que apareceu na série lá do Cavaleiro da Lua vai ganhar uma série, entendeu? Tava desse jeito já. Aí os caras, não, vamos cortar, vamos cortar, vamos fazer uns negócios mais... Eu acho que o marco pro cinema foi o Quantum Mania, e o marco pra série foi, depois de Shook que a gente não esperava que fosse tão ruim, mas a série do Nick Fury, Guerra Secretas. Exato. Sim, sim, Invasão Secreta. Invasão Secreta, porque a audiência foi muito baixa de Vão Secreta. Muito, o resultado do filme foi... E o resultado do filme ser ruim é difícil, hein? Uma das outras mudanças na Marvel é porque... Eu nem sabia disso, depois eu fui ler. Por exemplo, o pessoal que fez Invasão Secreta, fez Shook, eram pessoas de produção de cinema. Então era a galera que vinha e fazia um filme longo e picotava. Entendi. E claramente isso gera um problema ruim, porque... Continuidade, né? É, você pega um filme, vamos lá, pega um filme ali e aí picota ele, faz uma série. Cara, fica uma bosta, fica um trem ruim, porque não tem uma continuidade, não tem um conteúdo... Então se você, por exemplo, assiste Invasão Secreta, é claramente um longa-metragem, que poderia ter juntado e ter feito um filme e teria feito um filme espião, um filme assim, mas não, é claro, e aí termina de um jeito horroroso. Então parece que uma das coisas que a Marvel mudou é isso, vamos cortar essa galera e vai vir o pessoal showrunner mesmo, vai vir a galera produção de TV. Porque é o cara que sabe, é o cara que sabe que... Ligar a primeira temporada com a última. Ainda mais o Demolidor que teria 18 episódios, né? Tinha 18 episódios, então teria muitos episódios. Não ia ser ali 5, 6 episódios. Então eles queriam um projeto longo, bem estruturado, né? É, ia ser o primeiro da Marvel tão grande assim, né? Porque a Marvel normalmente são 9 episódios. Então fazer 18 episódios é apostar muito num produto que deu certo na Netflix, que era desse formato, acho que era 10 episódios, 10, 11 episódios na Netflix. Apostar nesse formato e apostar no produto, porque querendo ou não é um produto que tem uma hype boa. Mas já desapontou já quando aparece em Chihook, sabe? E uma das coisas que ele criticou, e eu não fico claro isso, seria o tom... O tom ou tava divergente demais da Netflix ou ele tava... Porque parece que ele quer um tom parecido com o da Netflix, né? Então, parece que a série tava num tom diferente da Netflix. É, o próprio Demolidor que apareceu em Chihook, totalmente diferente da Netflix, é uma comédia. É cômico, cômico, tá, pô... Enfim, né? É, é... É, é... Da Netflix tem uma construção muito bem feita, porque assim, além de ser um super-herói e tudo mais... Na Netflix, ele segue Frank Miller, né? Exato. É um negócio meio noir, é um negócio meio... Tem um clima ali. Porra, as coisas mais bacanas é ele indo lá, a relação dele com a religião, né? Com a igreja, né? Ele indo lá se confessar, ele indo lá... Até uma luta dentro de uma igreja, que é muito bacana. Então, esse fato dele... Ele assumiu... Quando ele entra pelo telhado, que ele cai todo sangue, cheio de sangue e vai se arrastando pelo móvel e cai no sofá, e aí tem que chamar uma enfermeira pra poder cuidar dele. Mostra o lado humano do herói, né? Exato, exato. Esse fato de envolver ele com a religião, assim, que é a sutileza desse personagem, no caso, né? Ele indo lá... Se confessar, a relação dele com o padre... A batalha que ele tem com aquele outro demolidor, que é o mercenário, né? Que é dentro da igreja, ele assumindo a culpa do que o cara fez, sendo que não foi ele que fez. Então, ele tem essa dualidade dele. É muito bem feita, é muito bem construída. A construção do próprio vilão, do rei do crime, que é a construção política. Ótimo, mas caralho, que ator! Que mario! Vicentonófro maravilhoso! Maravilhoso! E já cagaram com o personagem também, ali na série do Gavião, ali também. Ah, mas eu acho que cagou, mas foi bom vê-lo voltar a fazer o papel, né? Enfim, porque assim, ele é um personagem que combina. Ele é um vilão, por exemplo, do Homem-Aranha também. Também é um vilão do Homem-Aranha. Mas não adianta você pegar o cara, ah, porque o Homem-Aranha é cômico, o vilão também tem que ser. Não, o cara pode ser um vilão sério. A gente viu isso claramente do Endy Verde do primeiro Homem-Aranha, lá do Top Maguire. Top Maguire, o Homem-Aranha piadista, todo... E o Do Endy Verde sempre, sério, o Do Endy Verde sempre irônico, sempre... Mas que ator também, né? O próprio abutre do Michael Keaton no... O Tom Holland... Bem pesado, bem... Pesado e o Tom Holland sempre o personagem do Homem-Aranha, sempre alegre, sempre piadista, não sei o quê. E é um personagem central. Então, assim, você não precisa deixar tudo cômico, tudo engraçado. É, a coisa mórbida, né? É, então, assim... Não, não cita, pixo. Vai cair o podcast se você citar isso aí. Não é problema. Nós estamos a processo de novo. Então, é isso. Espero que o Kevin Feige tenha entendido que, porra, precisamos... Porque ele sabe que ali, meu amigo, é um produto que vai... É um Batman, vamos dizer assim, pra ele. É, é o ganha-pão dele, né? É um Batman. Então, ele precisou... É que nem os caras cagarem o Batman na DC, meu amigo, o Pau Toro. Não tem perna. É o Batman, né? O Batman, não tem como. É que o Demolidor é meio que isso. É meio que um personagem que... Tá no hype, tá no negócio, e precisa render. Precisa agarrar. Todo personagem urbano, ele tem um carinho... O público tem um carinho especial. A gente pode falar... É ele, é Electra, é o Homem-Aranha um pouco também, o Batman. Porque não são super-heróis, são heróis. São pessoas que quebram o braço, quebram a mão. Punisher. Cara... Isso. Eu sei que a primeira temporada na Netflix eu acho um pouco complicada da série dele, mas quando ele aparece na série do Demolidor é muito bom. Do Demolidor, nossa. Tem um problema... Aquela cena do presídio, que ele vai sair do presídio, que ele tem que passar no corredor. Que construção aquela cena. Tem um problema que eu não gosto da série da Netflix. Na segunda temporada eles até que esquecem isso, e eu gosto disso porque segue, mas na primeira fica naquela remoessão dele o tempo inteiro. Minha família morreu, minha família morreu, minha família morreu. Isso eu já entendi, cara. Eu já entendi a sua motivação. Entendeu? Aí fica o tempo todo tendo lapsos de lembrança. Aí eu fiquei com medo na segunda temporada foi se continuar. Aí vez ou outra ele dá uma lembradinha, mas é isso, é isso. Anda, o personagem tem que... Ele já sabe quem ele é. O personagem tem que seguir, meu amigo. Beleza. É o trauma dele, é o trauma dele, mas é o trauma dele que vai motivar ele. Ele não vai ficar lembrando. Ai, minha família morreu, não sei o que. Não, segue a vida, meu. Ah, mas eu vou vingar minha família, vou matar qualquer um que entrou no meu caminho. Beleza, eu entendi, entendi. E aí quando vai pra Disney, eu tranquei o cu, falei, nossa, velho, vai. Vai, vinho, Punisher. Enfim, nossa. Porque tiraram até a caveira dele nos quadrinhos, né? Tem uma versão dele que não tem a caveira, já mudou. Eu falei, não, velho, o Punisher não dá, velho. O Punisher tem que estar... O pôster tem que ser o Punisher pequenininho assim, escrito, proibido para menores de 20 anos. Entendeu? É isso. Porque, cara, é o personagem, cara. Não adianta você querer tirar o personagem, deixar ele mais simples, mais... Enfim, o cara é B10, meu amigo. O cara vai... Ele não vai entrar, pá. E é um exemplo, quando ele tá em Demolidor, é isso. É uma treta do Demolidor, o Demolidor falando, ô cara, eu não mato. Ele, eu mato. E aí? É o conflito dos dois, né? Aquela cena que o Demolidor tá acorrentado na chaminé e ele tá conversando que ele acorda, tá acorrentado. E aí o justiçao fica conversando com ele, falando, quem é você? Por que você não faz? Ele corta o sangue. Mano, aquela cena é maravilhosa. E depois, nessa mesma cena, ele amarra uma arma na mão do Demolidor, né? Aí, quando o Demolidor desce, que aí tem uma cena de porradaria lá com o motoclube, lá os caras moendo o pau, aí tem uma hora que ele dá um treque, sabe? O Demolidor dá um treque na arma, assim, tá desmuliciada. Ele dá um treque, ele dá uma risadinha, tipo, fila da mãe, não ia deixar eu com a arma quente, não. É muito boa essa cena, porque ele dá uma risadinha, assim, tipo, tipo, fila da mãe, deixou eu sem munição, inclusive. Mas é isso, é um personagem que é um extremo da violência com um outro que também é violento, mas diferente e com frio. Então, assim, você pegar e trazer o, ah, vamos fazer o Punisher colorido, infantil. Tem outros personagens infantis, tem outros personagens coloridos, tem o Homem-Aranha, como a gente falou, vai ter o Homem de Ferro, vai ter o Capitão América, tem outros personagens que vão representar isso, né? Então, se a essência do personagem é tiro, porrada, bomba, sangue, espirrando a lá do Tarantino, deixa do jeito que funciona. Mantém. É, deixa do jeito que funciona. Então, é isso, é isso. O que mais de fofoca temos aqui? Temos de fofoca... O anime do... O anime não, finalmente vai sair o desenho animado do Scott Pilgrim, quem é fã do filme de 1970, 1998, se eu não me engano. Agora vai ter a opção de assistir o quadrinhos e vai assistir a animação igual aos quadrinhos, né? Porque o Scott Pilgrim foi adaptado como adolescente, mas na verdade a série deve ter uns 12, 13 anos. Então vai ser igual e eu fico muito animado pra ver. É, né? Eu vou... Antes de eu trazer a outra notícia aqui, falando de DC, essa daqui, Ridley Scott teria... Não. Teria gostado do novo filme do Alien. meu Deus. Pra que... Não, né? Deu, né? Deu. É outro que deu. Não, eu não aguento uma cara depois daquele Alien Prometeus, depois de Prometeus e a continuação que não cumpriu os... Nossa. Mas, ó, se os caras virem fazer igual fizeram com o Predador, que é aquele filme da Fox, que foi esnobado pela galera, que é um puta filme, se fizer naquela pegada... Exato, dos índios lá, aquele filme é muito foda, velho, aquele filme é muito bem feito. Sabe? Se fizer naquela pegada, bem feito, velho, mas, enfim. Pra mim, só tem três Predadores, que é o primeiro com o Arnold Schwarzenegger, o segundo com o John Kluver, que eu adoro também, e esse terceiro. É, esse último aí é muito bem feito. Esse é muito bem feito. Mas, Alien anda de um jeito que virou um produto. É, se for ver, ainda aparece a segunda cova, a segunda River, ainda aparece no filme do Alien. Oi, eu tô vivo ainda. Ai, senhorinha já, mas eu sei matar a Alien mesmo. Meu Deus. É isso aí. Ó, vamos lá, James Gunn confirmou que já, já tá escrevendo a segunda temporada de Pacificador. Então, vai vir Pacificador, né? Boa, boa. Netflix lançou a animação Castlevania, já terminei de assistir. Boa, boa, é fora do contexto da série, que já é um spin-off, com um personagem mais antigo, né? Mas, boa, dá pra assistir. É, outra informação aqui, ainda da DC, e essa é a treta, né? Dizem que os atores, James Gunn, Ezra Miller, é, não, eu tô falando... Meu Deus, essa Miller já me apavorou. Calma, calma, calma. Os atores não. Os personagens do Aquaman, Flash, Mulher Maravilha, vão ser reescalados no novo DCU, vão ser outros atores. Por quê? Por quê? Não, vai ser outros atores, tiraram o Flash, o Ezra Miller, tiraram a Gal Gadot, tiraram o... Mas a Gal Gadot não ia fazer a mãe da Mulher Maravilha? Então, eles parecem que a Gal Gadot e o... o Aquaman, né? Isso, Jason Mamoa. Jason Mamoa vão estar em outros filmes, vão ser outros personagens, né? Eles ainda... Porra, de todo mundo que saiu lá chorando, o Jason Mamoa foi o único que saiu da Warner Bros, fez um vídeo comemorando. Alguma coisa saiu ali positiva, né? Alguma coisa positiva. Dizem que ele pode interpretar o Lobo, né? O personagem do Lobo. Boa, demais, demais. É, a cara dele, é o estereótipo dele, porra, seria muito louco. Fazer um Lobo porra louca, entendeu? E a Gal Gadot, ela é a cara da Mulher Maravilha, né? É muito cedo pra tirar ela do contexto. Mas eu acho que eles vão trocar. Ele já confirmou, ele só não vai confirmar por causa da greve dos atores, que ele não pode fazer essas confirmações ainda. Mas na hora que a greve acabar, eu acho que ele já tem esses nomes e... É bom lembrar, não é uma aposta, que existe a Moça Maravilha e que existe a Mulher Maravilha. E que ele pode deixar a Gal Gadot como Mulher Maravilha encostada na Ilha Paraíso e nesse novo universo ter a Moça Maravilha. Inclusive tem a Moça Maravilha e tem a outra nova que é uma brasileira. Então ele pode fazer isso. Vamos ver. E agora a bomba que vem, lembra que a gente falou que o James Gunn tinha que segurar a bronca? Podia tocar aquela música agora, bomba, isso aqui é tudo muito bomba. é que James Gunn estaria sendo impedido de controlar os filmes da DC. Essa fofoca vem aqui. Os filmes como Esquadrão Suicida e Liga da Justiça são exemplos disso que foram bem, meteram isso. E segundo a matéria da Virate, a Warner Bros. está envolvida criativamente nos filmes da DC. Então assim, James Gunn, pela matéria, ele não está 100% controlando tudo. A gente falou sobre isso. Cantamos essa bola! Muito! Inclusive tem um um trailer, nós temos não é trailer, é um pílula, 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 que a gente fala James Gunn, dura, aí a gente fica... Eu acho que esse é o problema da Warner Bros. Sabe? Sim, sim. Se chamaram beleza, a gente está investindo em um cara que eu acho que não está sendo barato, o James Gunn. Ele está carregando um piano gigantesco porque, para vocês terem uma ideia, ele escreveu o filme do Superman, que vai sair, vai dirigir o filme do Superman, ele fez Pacificador, ele já está escrevendo a segunda temporada de Pacificador e possivelmente ele vai dirigir essa segunda temporada. Vai ter também o Commander Creators, que é uma animação que ele também escreveu. eu acho que ele não vai dirigir, eu não sei, se eu estiver fazendo merda, não sei. Mas, é uma... Assim, muitos dos produtos ele está tendo que se desdobrar porque além de ser o produtor... Ele é diretor, executivo... Diretor, culturista, criador, então assim, o cara com certeza ele deve ter pedido um salário gostoso para fazer isso. Ele não deve ter chegado lá e falado 3 mil reais por mês e vale a alimentação, tá bom. Não, acho que ele está ganhando uma grana boa por isso. Sim. Mas, esse que é o problema, você vai trazer um cara do nível dele... Claro, ele tem o Peter Safran do lado, que é o cara que está fazendo a parte executiva das coisas, as contas, para fechar tudo no verdinho, mas, a Warner, ainda ter alguém da Warner ali no pé dele, é uma fofoca, é uma fofoca, mas que faz sentido. E com certeza, e vamos ver no Superman, o Superman é aquilo, é o que a gente falou, o Superman é o filme que vai decidir se James Gunn vai continuar ou não, porque se o Superman, se os caras começarem, se a gente começar daqui a uns tempos, porque, beleza, ele fez o roteiro, até agora está tudo certo, já escalou o elenco, até agora está tudo certo, começar a filmar, e daqui a pouco começar a sair as notícias, vai ter que refilmar, e assim, normal o filme ter refilmagem, é comum, mas, ter aquela refilmagem porque o estúdio viu e não gostou daquilo, que o estúdio viu e não gostou daquilo, o maçã não ficou perfeito, exatamente, aí que a gente vai começar a ver a treta, aí vai aparecer uma videochamada, aí aparece em cima o Snyder, Henrique Avil, começa a aparecer, é, 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 fala, e aí papai, não é volta ou não volta, é, é, deixa o Snyder que é, deixa o Snyder que é, o Snyder está fazendo o filme dele, inclusive eu vi o trailer e falei que horror, do filme que vai sair, vai sair, é tipo um Duna, é tipo um Duna, você viu o Duna, o novo Duna, é tipo um Duna, só que com um monte de slow motion, é isso, é isso, com as naves, que ele, só ele gosta de fazer aquelas naves, sabe, pelo menos vai ser na Netflix, senão ele vai gastar com ingresso pra assistir, boa, não dá, não dá, enfim, é isso, da DC é isso, essa treta, a gente já cantou a bola aí, não vamos ficar remoendo isso, isso porque tem Aquaman ainda, hein, é, a gente já falou, Aquaman, zero, zero, eu não vou, eu não vou gastar, eu não vou gastar meu dinheiro pra assistir, é só se, sei lá, por, por, por convenções do universo, o eclipse, solar, os planetas se alinharem e o filme for, tipo, a galera sair de lá e falar, é melhor que Oppenheimer, aí eu vou assistir, é melhor que Capadeira dos Antigos, não, não vou assistir, não, se falar, é melhor que Oppenheimer, eu vou, ah, é melhor que Barbie, eu vou, aí eu vou, eu vou assistir na primeira fileira, vou gastar o melhor cinema, se não, meu amigo, eu vou esperar, eu vou fazer igual a Moura, eu vou assistir na primeira fileira aqui na minha cama, exatamente, vamos assistir no verdinho aí, é isso, naquele streaming verdinho, que a gente não pode falar o nome, ah, é aquele, quando você, ah, tá chovendo muito, vem uma tormenta, exatamente, ah, 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 isso, é isso, ah, não, tem, essa, a DC tá numa questão muito complicada, não, não vejo o futuro, não, assim, até Superman, Superman começa, é um novo universo, mas tem Aquaman ainda, que é um, vai ser um, Aquaman eles vão lançar mesmo, porque gastou dinheiro, vai, não tem, não tem outro motivo, entendeu, é, o Tchê, o Bobiá nem faz pré-estreia, nem chama o Jason Momoa, precisa não, só faz um vídeo, lança agora, que tá de greve, já tem uma desculpa, fala, não, não pode, os atores não podem divulgar o filme, já lança agora, os caras, eu acho que a greve não acabou ainda, porque eles estão esperando lançar Aquaman, entendeu, depois que lançar Aquaman, acaba a greve, escuta o que eu tô falando, faz igual, faz igual, como o Carlos Gilson, que foi lançado, lança primeiro no Brasil, que não, que não influencia, no Rotom Tomatoes, no Rotom Tomatoes, depois lança o lado, é, e falando em greve, a greve não vai acabar tão cedo, pela, a greve dos atores, tá, dos roteiristas a gente já falou, acabou, tá tudo certo, inclusive a galera já voltou a trabalhar, agora dos atores, parece que os atores, o sindicato dos atores, pediu ali um residual de 500 milhões por ano, ah, eu também quero, é, eu também quero, velho, eu também sou ator, e os estúdios só vão liberar 20 milhões, você tem discrepância, né, hã? Você tem carteira de ator? Não, eu tenho, não, de ator não, eu tenho, eu tenho de, eu sou profissional de mídia, mas de ator não, eu não tenho, mas eu tiro, não tem problema não, eu faço o curso da, da Fátima Toledo, sem nenhum problema, e com isso o Deadpool, provavelmente, com quase certeza, será adiado, o diretor já cantou a bola, que a previsão era para maio de 2024, os caras já falaram que, não tem, eu acho que era maio de 2024, ele já falou que, que o negócio já vai, falou, não, não vai, não vai andar. Não, vai ser segundo semestre, se for, deve ser lá para dezembro, dezembro de 2024. É, o filme tinha começado a ser gravado, mas eu acho que, não deve ter gravado muita coisa, não deu um mês, não deu um mês de gravação. É isso aí. Pô, uma outra notícia bacana, bacana não, que bombou essa semana, que é um escândalo, sobre o X-Men 3, aquele desastre do X-Men 3. Nossa, a Fênix? Exatamente. O Matthew Vogue, que fez o Primeira Classe, ele foi, ele era o diretor do projeto inicial do X-Men 3, ele ia fazer o X-Men 3, ele pediu as contas, ele falou, não, o projeto estava uma bosta, ele saiu fora. Nossa, muito ruim. E ele, ele deu uma entrevista para o Comic Book, que os produtores escreveram um roteiro falso para a Halle Berry poder voltar no papel de Tempestade. Porque ela não queria voltar, porque acho que ela não estava muito assim. Qual que você está falando? Da Fênix? É que as duas são as Fênix? Não, não, é. A original. A original, com a Halle Berry. O terceiro filme da franquia, eu fiquei meio perdido. É, o da Halle Berry. Que eles teriam escrito um roteiro falso para ela poder assinar. Entendeu? Caramba. Que, ele falou, né, quando eu fui no escritório e tal, tinha dois, ele disse que tinha um roteiro, era muito maior do que o roteiro que ele recebeu. Aí, aí disse que os produtores, os caras na reunião, eles falaram, não, não pode ficar de boa, que isso aqui é coisa nossa, não sei o que dele. Não, eu sou o diretor do filme. Aí, ele pegou o roteiro, ele deu uma, ele disse que deu uma de louco mesmo, pegou o roteiro, começou a folhear, aí ele viu uma cena que, tipo, tinha a tempestade na África, é, é, fazendo algumas cenas, assim, na África e tal, 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 aí, salvando as crianças lá e tal, e aí ele falou assim, que, que os caras falaram que aquilo era só pra, era o roteiro da Halle Berry, entendeu? Pra ela assinar o contrato. Porra, sacanagem, coitada da atriz, A atriz chega lá e fala, não, você vai assinar, você, seu personagem vai ter referência, vai ser, não sei o que, chega lá, não tem, velho, não tem, às vezes até grava, se duvidar, os caras devem gravar essa cena, e corta do filme no final, ah, não ficou bom pra narrativa, torou, aí o ator vai falar o que, né, já caiu o dinheiro na conta? O ator que fez o Shazam, não sei se o nome dele agora, ele faz também, ele fez também um dos melhores amigos do Thor, no segundo e terceiro filme, ele ia fazer no primeiro, mas ele fazia aquela, ele fazia uma série famosa aí, e acabou não fazendo, e ele contou, que quando chamaram ele de volta, pra fazer, o roteiro que ele recebeu, o personagem dele, tinha uma função vital no filme, que apoiava o Thor, que lutava com o Thor, e quando o filme ficou pronto, ele apareceu só de ponta no filme, aí ele falou, caramba, aí vai reclamar como? Você já assinou o contrato, você já recebeu, tinha o que fazer, aí você vai dar com a língua na imprensa, você se fode, você se queima, né, aí no Thor Ragnarok, quando a Hela entra, mata ele, acabou a participação dele, e tá no portal, ela entra no portal, ele vai pra cima dela, ela lança um espirta, cai morto, acabou a participação dele, é isso, é isso, então, os caras são muito lisos nesse negócio, os caras, é, que apresentam o projeto, pra trazer, coitada da Ellie Berry, é muito legal a tempestade dela, eu gostava, pena que fizeram, é, aí o diferente do Idris Alva, que o cara chegou, e pegou o papel, que não deve ser tão importante, inclusive porque no primeiro filme, ele não tem tanta participação, e no segundo e terceiro, o personagem, ele cresce pra caramba, tem que ler o roteiro, não só ler o roteiro, tem que chegar e meter a porta, cadê, cadê a cena que vocês vêm gravar, cadê, cadê, põe aí, põe aí, senão não volto não, vai tomar no filme, mas a Ellie Berry também, ela tem, claro, acho que na época, não era tão, não tinha, hoje eu acho que, hoje eu acho que ela, eu acho que hoje, se ela chegar e falar, cadê, cadê minha cena aqui, cadê meu filme aqui, acho que hoje os caras, fazem isso com ela, mas enfim, coitada, será que passaram a perna dela, também no Mulher Gato, coitada, que judiação, velho, tadinha, ela é maravilhosa, como é que fizeram aquele filme com ela, velho, sem referência nenhuma ao Batman, sem nada, né, bota ela como heroína, não é uma anti-heroína, eu acho que ali, ela, sei lá, tomou um drible ali também, velho, é que é difícil, quando você vê um roteiro, a diferença do roteiro, para o filme, é muito grande também, porque você lê um roteiro, é como se você lê um livro, né, quando cai na mão do diretor, passa a ser a visão do diretor, né, mas ali foi, eu acho que ela assinou pelo dinheiro mesmo, e foi embora, é isso, pagar as contas e foi, tanto que ela voltou depois, ela fez o outro, o outro, e onde anda a Bryan Singer, coitado, Bryan Singer, eu acho que nenhum estúdio quer mais, é, nossa, depois ele quer, você me pergunta, uma boa pergunta, deixa eu botar aqui no IMS, DB Bryan Singer, ele se queimou com o Superman Returns, que foi uma bomba, ele se queimou no X-Men também, da Fênix, ele foi, é, mas o que ele se queimou mesmo, foi com, com o filme do Fred Mercury, eu gosto desse filme, não ganhou Oscar, ganhou Oscar, então, ele ganhou inclusive, acho que de montagem, que eu acho que, eu acho que, eu faz sentido, o filme tem uma péssima montagem, mas a montagem salvou o filme, porque o filme, o filme ia ser um desastre, deixa eu até ver o que ele anda fazendo aqui, é, teve briga pra caramba pra montar esse filme, ficou um elenco, teve briga de, gastou dinheiro pra cacete, mas o filme não é de todo ruim, não, então, é, o que salva nesse filme, é porque eles regravaram muita coisa, é, foi o último filme dele mesmo, inclusive, o Boema Rhapsody, foi o último filme dele, ele tá acreditado como diretor, mas ele não é o diretor do filme inteiro, é porque, aí ele tem que ser acreditado e tal, eu acho que o outro cara ainda vai acreditar, mas a treta desse filme mesmo, é justamente, ele é, cara, a treta do Bryan Singer é, diz que o diretor do filme, chegava atrasado no set, então, tipo assim, é uma coisa, é o ator atrasar, uma coisa, é o técnico ali atrasar, o operador, alguém atrasar, mas o diretor, chegar atrasado, chegar, ele disse que ele tava muito pitino no set, ele tava, não tava bem, assim, não sei o que aconteceu, disse que ele tava muito pitino, disse que ele brigou demais com, com o Hermalek, eles brigaram, de não se conversar, então rolou muita treta, é, ele já tinha brigado com o primeiro, eu não lembro o nome do, do ator, é o, é um humorista, que tem o queixo, que até parece com o Freddie MacLean, mais que o, que o ator que fez, mas também ele, ele não ficou no papel, e, parece que o filme foi meio difícil, mas eu não achei o filme todo ruim não, é, o filme, o filme, se você, se você assiste, sem entender a treta, sim, você vai ver uns problemas no filme, mas quando você, entende o que aconteceu, você começa a olhar e você fala, os caras fizeram isso, a montagem do filme mesmo, é uma montagem que, se você para pra prestar atenção, você repara que é uma montagem, pra salvar o filme, de ser um desastre, entendeu, é uma montagem, ruim, se você for comparar com outros filmes, ah, Elton John é maravilhoso, Elton John, dá de mil a zero, mas a montagem, mas quando você entende o contexto, você assiste, entendendo o contexto, você fala, mano, o montador desse filme é um herói, ele fez milagre nesse filme, que o que ele tá fazendo ali, é pra salvar o filme, porque, diz que era isso, ele tretava com isso, teve dia que ele não quis ir gravar, pô, o diretor do filme, meu irmão, você é o diretor do filme, uma coisa é o diretor chegar e falar, bicho, tem que fazer uma cena do avião, voando em cima da cidade, ali, pegar um drone, ele manda a segunda unidade, porque não precisa dirigir atores, só pra fazer um take, é uma coisa é isso, agora, outra coisa é o cara tretar, a ponto de não querer dirigir o filme, entendeu, ele se queimou totalmente, realmente, é o último filme dele, 2018, nunca mais produziu mais nada, nunca mais produziu mais nada, e é um bom diretor, ele fez os X-Men, original, pô, ele fez os suspeitos, então assim, é um bom diretor, mas se queimou demais, ele já vinha se queimando já, né, e, sei lá, o cara, não tava bem na cabeça, meu amigo, tá lá, deve tá esfriando a cabeça até hoje, fazendo terapia, que eu acho que é o certo, né, não sei o que aconteceu, não tá igual o Shaila, que tá insistindo no erro, eu acho que ele parou, olhou e falou, é, deu merda, vamos rever minha carreira, vamos rodar de Uber um pouquinho, vamos... A Praia, mas tem um outro que a gente viu, comentou também, que é muito... Bate na Porta? Bate na Porta, pelo amor de Deus, que que foi aquilo, cara? Exatamente. Ele custou 10 reais o filme, né? Exatamente. O diretor que salvou o filme do, 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 do Fred Mercury, foi o Dex Fletcher, o cara caiu, é o diretor, o cara caiu, assim, deve ter caído de paraquedas, e você tem que salvar o filme, é uma, é uma missão, é uma missão. Você tem que assistir tudo, e falar, isso funciona, isso não funciona. E é um negócio muito complicado, porque assim, você, o filme, ele é muito autoral, então, você tá pensando ali, a visão que o cara tem do filme, é diferente da visão do outro cara, mas é uma história, é uma biografia, mas cada um vai contar de um jeito, né? Então, é isso. Enfim. É a mesma coisa, você fala de Joss Whedon e Snyder, né? Exatamente, exatamente, são duas visões diferentes, e a merda que deu, né? A merda que deu, o filme é uma bosta, porque o Snyder foi para um caminho que ele queria, e o Joss Whedon foi para o outro caminho, e... Sim. Esse é o mesmo contexto, com visões totalmente diferentes. Exato, exato, porque é diferente quando dois diretores, eles estão trabalhando junto no projeto, né? Porque aí os dois estão combinando, a estética vai ser esse, o estilo vai ser esse, eles entram no acordo, mas agora quando um pega um projeto ali no meio ali, porra, é aquilo, né? Eu até vi isso um tempo atrás, um vídeo que é muito interessante, o Jason Washington tá falando de um filme, não vou lembrar qual que é o filme que ele tá falando, e a repórter pergunta pra ele, por que o diretor é negro? Aí ele fala, a resposta dele é muito interessante, ele fala, Martin Scorsese, fez Bons Companheiros, e o Spielberg fez Lissard Schindler. Sim. O Spielberg poderia fazer Os Bons Companheiros, é um bom diretor, mas não ia ser Os Bons Companheiros do Scorsese, e vice-versa. Por quê? Porque os dois, exato, o Spielberg acho que é judeu, se eu não me engano, e o Scorsese é irlandês, então tem essa raiz ali, que um tá ligado na máfia, o outro tá ligado na outra coisa, então de novo. É a criação da história, né? Exato, então assim, os dois conseguiriam fazer os dois filmes, cada um dirigir seu outro filme, ia ser pica, ia ser bom, mas não ia ter aquele toque que é a vivência do cara, é a mesma coisa, ele ainda fala na entrevista, ele fala, o diretor negro não sabe o que é o pente-quente, não sei o que, ele faz um comentário lá, o diretor sabe o que é isso, ele viveu isso, ele passou por isso, então ele entende a nossa cultura, não é nem questão de raça, não é questão de cultura, então muda muita coisa na hora de dirigir o filme, muda demais, enfim. Algo mais, papai? Algo mais, não fofoca? Eu acho que por hoje é isso. É isso. Fofoca em dia, botamos o papo em dia, tem pauta? Não, é porque realmente não tem pauta, entendeu? A gente ficou de assistir Tartaruga Ninja, e a gente vai ver se assiste pra gravar a animação. Bom, pra cantar Goni, Jagoni, Jagon, Goni, Jagon, Jagon, Então é isso aí, não deixa de se inscrever, compartilhar, fortifica demais, deixa seu like, ajuda demais, a gente aí tá crescendo, rumo aos 200 inscritos. Pra quem gosta de Star Wars, por favor, bota aqui no comentário, Matheus, assiste Star Wars, por favor. Oi? Eu já falei, eu vou fazer um programa sozinho, pode, topo, tá feito, eu só gravo, eu só te acompanho, eu só gravo, e se você quiser, você fala, o Mora conversando com o Mora, a gente divide a tela, igual tá aqui, você de um lado, e eu do outro, entendeu? É isso, eu desisti de Star Wars, não dá, não sei, pra que que insiste em Star Wars, ai, 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 desligar, vai, vai, porque a Choca tá legal, sempre é assim, é uma cilada, sempre é assim, não, porque, o outro lado, dá porque tem a Princesa Leia lá, não, da Princesa Leia, ela tá legal, lá, que apareceu a Princesa Leia lá, ai, esqueci, tá vendo, eu não vi, ah, não, porque esse tá legal, é porque esse tá legal, é porque esse tá legal, pra mim, a última coisa boa, que lançaram de Star Wars, foi o Rogue One, o resto, esquece, é isso, esquece, não dá, não tem condição, foi que a Ridley segurou, e falou, o senhor Ridley, Skowalker, puta que pariu, ai, 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 enfim, é isso, tudo de bom, abraços, e bons filmes, bons filmes, não assistam a Disney, nem Star Wars, só Loki, só Loki, só Loki, só Loki, e, não assiste,